Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho, para iluminar o seu coração. Venham comigo! Visita a Casa Paterna é um evocativo soneto de Luiz Guimarães Júnior, que foi diplomata, poeta, contista, romancista e teatrólogo. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1845 e viveu 53 anos. O poema evoca uma visita que o poeta teria feito ao lar paterno, do qual guardava ricas e evanescentes recordações. É de um lirismo tão envolvente que nos faz caminhar lado a lado com ele, vivendo também suas recordações e participando de seus sentimentos. O poema é dedicado a sua irmã Isabel. Vamos a ele! Visita a Casa Paterna Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei, um gênio, carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou-me as mãos, olhou-me, grave e terno, e passo a passo caminhou comigo. Era esta sala, oh, se me lembro, e quanto, em que, da luz noturna à claridade, minhas irmãs e minha mãe, o pranto, jorrou-me em ondas, resistir quem há de. Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL